Já procurei, mas não tem mais champolim. Como assim? Eu não entendi. Você não tá conseguindo criar? Eu vou cair! Caralho, cuzão! Pera aí, bonecos. Aí, ó, vocês queriam ver eu cair, nem lá. Eu não caí, mas a câmera levantou. Capitão aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse início foi eu caindo da cadeira em live. Pois é, essa cadeira aqui chegou nos seus momentos finais. Eu já tô aproximadamente dois anos com ela. E, na verdade, quando eu comprei essa cadeira, eu já fiquei meio decepcionado, mas não quis devolver. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a altura dela. Essa cadeira aqui não é recomendada pra quem tem 1,80 ou mais, que é o meu caso. Eu tenho 1,82 de altura. E ao longo desses anos aí foi bem sofrido. Apesar dela não dar dores, né? Na minha coluna. Eu tentava sempre manter a posição ali, porque, como vocês podem ver, ela é baixa. Ela não escorava a minha nuca, né? Muitas pessoas já viram a gente comentando isso em live. E esse ocorrido aí aconteceu nas nossas lives, né? Na penúltima live que a gente fez aí na semana passada. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês aí. Algo muito importante que aconteceu. E também passar algumas informações. E ao longo do vídeo vocês vão ver essa meta aqui. Que mais pro final desse vídeo eu explico certinho sobre como vai funcionar essa meta, beleza? Mas, basicamente, essa cadeira chegou no seu limite, assim. O desgaste dela realmente tá prejudicial. E ela pode acabar caindo novamente, pode acabar soltando ali os parafusos. Que é o que foi que aconteceu. E ela tem esse tipo de... Esse modelo de cadeira, ela tem uma chapa aqui atrás, embaixo. Que ela entorta com o tempo. Então, basicamente, eu não recomendo essa cadeira pra ninguém. Até mesmo pra quem tem até no máximo 1,70. Eu acho que o ideal é sempre ou você pegar uma cadeira gamer dessas mais altas. Que tem as almofadinhas e tudo mais. Ou pegar cadeiras ergonômicas. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Sobre uma novidade aí. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas, pois bem, pessoal, estamos aqui. Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo e também pela thumbnail. Eu já estou com uma cadeira nova. Estamos aqui nessa cadeira pub da marca Bela. Eu vou trazer um vídeo aqui pro canal dedicado a essa cadeira. Vou mostrar ela certinho. Porque muitas pessoas têm curiosidade sobre essas cadeiras. E essa aqui foi uma das melhores custo-benefícios aí. Mesmo em tempos de pandemia, ela está saindo no valor melhor. Um valor bem melhor do que as outras cadeiras da concorrência, digamos assim. Então, eu vou trazer um vídeo dedicado só dessa cadeira também. Fiquem ligados aí no canal pra quem quiser saber mais. Quem estiver pensando em adquirir uma cadeira. A cadeira antiga está ali atrás. Como vocês podem ver, ela está encostada ali. Eu estou tentando... Vou ver o que eu faço com ela. Se eu vou reformar ela ou se não vai ter jeito. Ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Mas estamos aqui na nova cadeira. Porém, como vocês viram aí pelo título e pela thumbnail. Foi uma doideira. Foi uma loucura aí. Nossa, uma coisa que a gente parcelou. Porque realmente está difícil a situação. A gente não está com esse dinheiro pra adquirir uma cadeira dessa. No final das contas, ela deu um total de R$ 800. Foi R$ 700 e pouco. Mais frete. Deu um total de R$ 800. Eu vou deixar na descrição certinho também o link de onde eu comprei ela. Mas no vídeo da cadeira eu vou falar mais sobre isso também. Vou mostrar o preço, tudo certinho. Vocês vão ver alguns momentos da montagem também. Somente alguns momentos. E como eu disse, a gente vai estar com essa metinha em live agora. Está aparecendo aqui também. Se você puder ajudar de alguma forma. Uma meta num valor total de R$ 800. Para ao longo das parcelas a gente conseguir esse valor. E poder pagar tranquilamente. E essas informações que vocês estão vendo aqui. Sobre os subs, os bits e tudo mais. São lá do meu canal de lives. O link vai estar aqui na descrição. Se você puder ajudar lá. Lembrando que o sub com o Prime é gratuito. É só você ter uma assinatura do Prime Video. Que custa R$ 9,90 todo mês. Você pode estar me ajudando lá gratuitamente no meu canal. E as nossas redes sociais também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E nesse vídeo de segunda. Que geralmente é um vídeo mais vlog mesmo. Eu queria trazer essa novidade para vocês. Sim, finalmente estamos com a cadeira nova. E isso vai ajudar imensamente o canal. Agradeço demais a minha companheira Priscila. Para quem conhece do chat é a Agbra. Ela é nosso mod lá no canal. Ela está sempre dando essa força aí. E viu minha situação. Resolveu ajudar. Mas agora como eu disse para vocês. A gente está em uma situação difícil. Então quem puder contribuir com as nossas metas. Vai estar sempre aparecendo em alguns vídeos. E é claro lá nas lives. Não vou deixar em todo vídeo. Para não ficar uma coisa que atrapalhe os vídeos. Obviamente. Mas saibam que a meta está lançada aí. E eu conto com o apoio de vocês. Quem puder ajudar é claro. Lembrando que o que a gente mais quer ver. É vocês interagindo. Vocês participando das lives e dos vídeos. Que é o que de fato realmente importa. Para o crescimento do canal. Mas é claro que quem puder ajudar aí. Da maneira que possível. Vai ser muito bem recebido. E vai ajudar demais aí. Para a gente continuar com o canal. Beleza? Então o vídeo de hoje era esse pessoal. Um vídeo bem simples mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí essa novidade. Não vamos mais cair da cadeira. Acredito eu. Eu estou gostando da experiência com essa cadeira aqui. Eu vou demorar um pouquinho para soltar esse vídeo da cadeira. Porque eu quero trazer uma informação válida para vocês. Não quero trazer uma coisa tipo assim de uso inicial. Sendo que daqui uns dias eu posso não estar gostando da cadeira. Inclusive a gente vai ver isso certinho. Se essa cadeira não resolver o problema da coluna e tudo mais. A gente vai ver se tem como trocar. A gente vai ver o que fazer. Porque isso é muito importante pessoal. Vocês que estão jogando aí. Às vezes você não cria conteúdo. Às vezes você não mexe só com isso. Ou tem um trabalho e mexe muito com isso. Só de jogar. Só de você estar jogando por muitas horas. É muito importante você ter esse conforto. E também a questão do exercício. Não adianta você ter um conforto de uma cadeira dessa. Mas não fazer nenhum tipo de exercício. Ter uma vida sedentária. Então essa é uma coisa que eu estou melhorando também. Todo dia de manhã eu estou fazendo os exercícios. E eu acho que já tem ajudado. Mais a cadeira. Esse plus que é uma cadeira confortável. Eu acho que está indo bem. A impressão inicial é muito boa. Já recomendo adquirir esse tipo de cadeira. Que é mais alta. Tem as almofadinhas. Vocês vão ver de fundo aí alguns takes também. Da cadeira. Não só da montagem. Mas é isso pessoal. Só peço que vocês se inscrevam aí. Deixem esse like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Para a gente chegar em mais pessoas. E fiquem ligados aí. Quem puder ajudar nas nossas metas. Eu agradeço demais. Esse é o nosso vídeo de segunda. Ao longo dessa semana teremos. Como sempre vídeo de Grounded. E vídeo dos outros jogos do canal. Vai ter muita novidade. Então fiquem ligados aí. Beleza? Como eu disse o link vai estar aqui na descrição. O link das minhas redes sociais. E meu canal de lives também. E se você for comprar qualquer coisa. Produto digital ou físico. Relacionado a Xbox. E físicos da Amazon também. O nosso site oficial. Para vendas e novidades. Vai estar aqui também. Beleza? Valeu pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo do canal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu falou. Até o próximo vídeo.